Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flóiz e no vídeo de hoje a gente vai jogar com a skin da nicha. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, já aproveitei o seu code Pai do Fred na loja. Esse pote! Bora que bora pra partida! Bom, galera, vamos escolher onde a gente vai cair? Não vou cair em penhasco privado porque é ali em misericórdia. É um caos. Só quem é do drop de lá sabe. Meu Deus do céu! Bom, vamos descobrir o que tem pra cá, né? Acho que ali tem algumas casinhas, alguns lutezinhos pra gente. Então, bora lá. Galera, também equipei a espada dela, que eu acho que é espada. Bom, não sei ao certo qual que é o nome, galera, mas eu equipei a picareta dela. Bom, vamos ver. Olha os passarinhos cantando. Que lindo! Ó, ó, ó. Isso aqui é muito da hora. O corpo todo molenga. Meu Deus do céu, vamos ver. Gente, por que tem gente caindo pra cá, meu? Ah, deve ser pra cair. Ah, é, pra cair nessa cidade aqui. Esquece, vai. Eu que sou lerdo. Vamos ver. Eu vou cair na... Vou ir naquela casinha ali de cima. Simbora. Ó, eu vou cair com papel na mão porque... Ah, tem gente caindo ali. É, tá caindo bem aqui. Mas, gente, o que que tem aqui? Misericórdia. Não, nicha. Ué, o que que tem aqui em cima? Tem gente atirando já. Matei. Matei também. Nossa, gente. Olha só essa animação dessa picareta. Que da hora, velho. Eu gostei demais, mano. Olha isso. Que isso que é legal. Bom, vamos pegar esse aqui. Não tem nada que nos interesse aqui. Vamos vir aqui em cima pra ver o que que tem, né? No topo, porque... Ah, um pé de... Mas era por isso que eles estavam aqui tretando, gente? Bom, amor de Deus. Ah, agora eu entendi. Nossa, eu não sabia que tinha uma minicidade aqui. Bom, vamos tentar descer. Primeiro vamos tentar... Opa. Vamos tentar ver se tem cara aqui, né? Vamos ver. Tomar cuidado com as costas, né? Galera, eu acho que não tem ninguém. Eu acho, né? Porque vai que tá alguém ali. Bom, pelo que eu tô observando aqui é porque... Eu não sei se caiu três caras... Ó, vamos ver. O que que é aquilo ali? Ó, porque tem arma com munição. Porque sempre que a gente passa por munição, a gente pega munição. Ou o cara tá dentro de uma casinha. Vamos vir pra cá? Só pra vir mesmo. Vai se vir alguém. Se tiver alguém aqui também a gente mata. Não tem problema, não. Ui, gostaram? E eu vou farmar aqui também. E galera, eu voltei com a construção. Porque depois que eu joguei uma partida com a construção, eu vi que eu tava melhor. Vamos abrir esse aqui. Farm aqui. Bom, eu acho que não tem ninguém aqui realmente. Ó, vamos ver o que é aquilo. É ali, ó. Ó, tem sim. Esquece, vai. Matei também. Agora eu acho... Eu acho que não vai ter ninguém aqui, né? Vim aqui no loot dele. Nossa, que decepcionante, viu? Eu tava com medo desse cara. Mas tá bom, né? Vamos aproveitar pra ficar full de metal aqui logo. Porque aqui tem muito metal. E metal é difícil da gente encontrar, né? Eu nem sabia que tinha essa mini... Esses bunkers aqui. Se é que eu posso chamar assim. E por isso que eu não tinha caído aqui. Porque, tipo, eu achei que eu já tinha explorado todo o mapa, assim. Que tinha local. Eu achava que aqui nesses locais aqui, mais pro fim do mapa, não tinha nada. Era só, tipo, um pedaço de terra mesmo, sabe? Então, eu não vinha pra cá. Deixa eu ver o que é isso. É... Bom de mira. Deixa eu ver se é, tipo... Sei lá. Mas vamos levar. Eu achei legal a mirinha. É roxo. E se é roxo é bom, né? Galera, também deixa aí nos comentários algumas dicas do Fortnite. Qual arma que é melhor. A Sif, meu Deus do céu. Qual arma que é melhor? Qual arma que é pior? Que assim, eu tô voltando pro jogo agora. Então, muitas coisas eu não sei, tipo, das armas que tão no meta e enfim. Vamos vim pra cá pra pegar essa tirolesa. Porque eu vi que tem dois baús no final dessa tirolesa. Ah, não. É ali, ó. Não é no final, não. Aí, conseguimos ir pros dois baús. Vamos ver. Um champanhe. Não vou levar champanhe e dor, não é? Só prestou pra XP mesmo. Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa que preste. Ó, mais um que tão. Vamos pegar esse barril de slurp aqui. Pra gente ficar com 87 de vida. Pra gente já vazar pra safe agora. Eu fiquei sabendo que se a gente ficar por muito tempo na tempestade, começa a vir meio que um surto da tempestade. Eu não sei se isso é verdade, mas eu também não vou arriscar, não. Credo, tá arrependido. Vamos, vamos, vamos. Nossa, a tempestade, a safe tá um pouquinho longe. A safe andou rápido demais, velho. Deixa eu ver. Nada aqui. Nada assim de a fogueira um pouquinho. Pra gente pegar um pouquinho mais de vida, né? Opa, entrei demais no fogo. Vamos, vamos, vamos. Vamos até os 30 segundos pra ficar aqui. E... Boa, vamos. Vamos farmar um pouquinho, que a gente tá aqui do lado da safe, né? Bom, madeira vai ter em todo canto, né? Vamos ver aqui, do lado. Pega aqui essa pedra. Meu, como que uma espadinha dessa tá quebrando uma pedra? Mas tá bom, né? Vamos fazer o quê? Vamos farmar. Imagina, tem um caralho nessa moita? Mara que não, né? Ai, vamos usar safe 10 segundos. Eu não tinha visto. Vamos ver. Ah, não tá longe, não tá perto, né? Porque tá aquele meio termo. Vamos. Ó, aqui eu sei que caiu muita gente. Ué, mas tem baú pra abrir ainda. Tá bom, né? Vamos pra safe? Né, porque eu não sei o que pode acontecer aqui. Vamos pegar esse carrinho pra gente mais rápido pra safe. Deixa eu só examinar se não tem ninguém. Eu acho que não. Vamos vazar daqui, então. Isso, vem pra cá e agora bora pra safe. Vrum... 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 V... V... Desce aqui. Ui. Não, o trem nem tá passando aqui. O que será que acontece se o trem bater no carro enquanto a gente... Enquanto o carro está em movimento? Não, o trem... Não, o trem... Meu Deus. Nossa, 2HS. Olha só. Capa, tropinha. Vamos quebrar aqui esses barrios slurp. Nós estamos futuros já. Esquece. O que que tem aqui... Abre a caixa de munição. Aqui não tem nada. Que bosta tem essa casa, meu. Esse posto é bonito. Só que parece que foi feito por IA, né? Porque não tem sentido. Aqui eu não tô vendo nenhum cara daqui. Glória a Deus, né? Aleloias. Hum... Ó, um baúzinho aqui. Ah, não sei não. Será? Ah, não vou levar esse tildão não. Tem esses barrios slurp aqui. E aqui a gente já vai ficar frio. Meu Deus, tive que quebrar os três. E eu tive que quebrar o último por três de escudo. Mas três de escudo? É três de escudo. Então vamos que vamos. Deixa eu ver... Não tem ninguém aqui, não. Ó, construção aqui, meu. Passou cara, mas... Ó, veio o tiro em mim que eu vi. Passou cara, mas não pegou o baú. Ê... Olha lá, IA, viu? Deixa eu ver o que é isso. Acho que é só... Oita! Mas, gente, tá vindo bala de tudo quanto é canto. Nossa, quebrei o shield dele. Nossa, como pinou aquele tiro na... Na cara do mano. Misericórdia. Eu tava a dois metros dele e eu errei o tiro. Ah, tá. Ele acertou por trás da parede. Entendi. Explode essa merda desse carro. Eita, como explodiu. Eita, como tirei o shield dele. Eita, como dei dois de trinta e sete. Ah, quer fugir agora. Não, 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 não. Estava atirando em mim, parecendo um louco. Olha, quebrou metade do meu escudo. Mais da metade do meu escudo. Não vai fugir, não. Ah, velho. Que cagão, mano. Olha, esses caras são tudo uns bosta. Mano, se você, assim, tem arrependimento, mano. Que você chega na fight. Chega na fight, não, né? O cara começa a... Não, ele começou a atirar em mim, né? Teoricamente. Se foi ele, né? Bom, vamos supor que foi ele. Ele começou a atirar em mim. Daí ele veio. Tomou dano e fugiu. Ah, não, velho. Eu, hein? Se cura e vai pra cima. Olha, se você teve a capacidade de ruxar, você tem que ter a capacidade de conseguir matar o cara, né, mano? Nossa. Me dá uma raiva desses caras. Porque é mais que ele pra mim, né? Mas o que ele fez foi, lógico. Eu também faria. Mas isso aqui a gente deixa, ó, no segredo. Vamos ver, ó. Ele teria que sair por aqui. Ó, eu acho que ele... É ele aqui, ó. Que tá no mapa. Porque ele... Eu vi que ele tem medalhão. Eu não vi nem no mapa. Eu vi por causa que ele foi pra no shield. Deixa eu ver. Eu não vou nem chamar a atenção dele. Vou deixar ele dar mole. Não, apesar que ele tá de carro, né? Ele vai mais rápido que eu. Mas eu acho que eu tenho ele marcado no mapa. Se eu for pra frente e ir rápido igual ele... Ele tá no mar com esse carro, velho. Eu acho que ele vai acreditar com... Eu tô escutando ele ainda. Tá aqui perto? Então, ali ele, ó. Meu Deus do céu. Que susto essa ilha. Acho que não vai precisar, não. Meu Deus. Energia baixa. Como assim? Foi. Ah, perdi o cara de vista por causa... Não, ele tá lá, mas... Enfim, né? Que raiva, mano. Aí, ó. Ele vai tretar ali com outro cara de medalhão. Eu acho. É isso mesmo. Vamos pra lá. Pra pegar restinho, né? Pra pegar dois medalhão. Uma arminha mítica, pelo menos. Ó, tem um cara tagando eles daqui, ó. Tagando é triste. Eu nem sei se existe essa expressão. Mas a gente inventa. Olha ele ali, ó. Foi que foi pra treta. Vou vir pra cá. Construo aqui. Tem proteção. Só não tem proteção do cara ali de cima, né? O balbrigado. Hum, se der mole, vai tomar, viu? Meu Deus do céu, cara. Tá parecendo um Beyblade? Ih, chegou um cara ali de cima ou é aqui? Não tem nada pra tacar neles também? Tipo, uma bomba, sabe? Um cara subindo, eu acho. Ali, ó. Fica bem quietinho agora no meu canto. Que eu já dei a fuça, né? Já dei a cara. Não, os caras tão fugindo, meu. Que bastão. Ó o cara cagando ali, ó. Se ele não me vê, a gente agradece. E tá tudo certo. Mas eu acho que ele viu. Que ele se escondeu. Tá fechando box assim, no meio do nada. Ai, senhor, que ele não tem a me visto. Amém. Ai, que isso? 51 HS. Boa, galera. Deixa eu ver. Ué, cadê o humano? Ai, que medo. Ele tá aqui em cima. Vamos vir pra cá? Porque caso ele esteja aqui, ele não vai dar um surprise na gente. Ó, eu acho que ele veio se esconder aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, que susto. Louco. Meu Deus do céu. Imagina ele tá nessa moita. Vamos vir pra cá. Ah, mas essa tirolesa é da onde? Ai, gente, eu tô jurando que eu vi. A tirolesa também é lá longe. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Que susto eu caí no... Nossa, a save tá longe. Também? E minhas armas estão ruins porque eu fiquei ali camperando, entre aspas, pra ver se eu consigo matar alguém. e me deu uma gás de 51 naquele humano lá de cima. Ah, eu não vou pegar esse baúzinho, não. Não sei se tá compensando. Ah, meu Deus, eu jurei que eu tinha visto alguém aqui. Deus, aonde que usaram esse baú? Ah, ali, ó. 36, a gente vai ficar bem quietinho aqui. Eu tô aqui? Ai, meu Deus, a save ferrou. Salve, parceiro! Nossa, eu jurei que eu tinha visto alguém aqui? Ué, será que esse cara de medalhão é aquele que tá ali? Eu atirei nele? Meu Deus, ferrou. Meu Deus do céu! Por baixo, né? Agora que eu atirei nele, ele não quer sair dali. Deve ter ficado com medo de mim, né? Claro que eu entro, não tem medo. Uma coisa linda dessas. Meu, se eu levar o rasgue aqui, eu tô ferrado. Que é o magic kit? Ó, ele foi pra longe. Ele tá pra cá, assim. Glória a Deus que eu não quero tretar com gente de medalhão. Queria matar ele, mas de longe. Sem que ele me desse um de dano. Mas a vida não é boa. É o suficiente com a gente pra deixar a gente fazer isso. Então a gente chora. O que tem pra fazer hoje? Vou pegar esse aqui. Mas se um cara aparecer... Oi! Daí o que a gente faz? Atira de, diz... Entre aspas, sniper? Meu, olha... O cara de medalhão tá por aqui. Vamos tentar matar ele. Cadê esse mano? Ele já vazou daqui. Achei que ele tava ali naquela casinha. É que provavelmente ele anda e depois que a bolinha vai andar. Ó, acho que tá aqui em cima. Olha ele ali, ó. Mas não dá, né? Ele tem esse negócio de maluco. Ó, meu Deus. Cadê essa safe? Eita. Ah, como tretas. Eita, como vou ter que pegar resto? Ah, velho. Que cagão esse cara, velho. Olha que ódio. Matei o mano que tava atirando nele. Que essa aqui não é minha. Deixa eu descer. Tá. Deixa eu ver se ele tem uma SMG melhor, né? Vamos ver com essa aqui. Porque tá precário a situação que você é SMG aí. Tem que ir lá mais um medkit. Eu tô... Ah, não. Achei... Jurei que eu tava de medalhão. Porque... Nossa, mini bolinha aqui. Deve ser desdumado que tá aqui. Não tem ninguém. Tá bom. Né? Fazer o quê? Ah, isso é a safe. Nossa, como que eu sou lerdo. Dá zero. Dá zero pra ele. Meu Deus do céu. Que cara burro. Ó, o cara que tem mais medalhão. Tá vindo por aqui. Talvez a gente consiga matar ele se ele vir pra gente. Entendeu? Oxe. É dois ali? Ah, tá. Entendi. Vem, vem. Isso. Não. Vai pra aí não. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, meu Deus, amigo. Vem pra cá. Tá aqui, né? Queria que ele viesse aqui, né? Pra gente matar ele. Mas ele não quer vir. Ele não quer. Não quer. Hum. Ficou com medo de mim. Um. Aqui, ó. Aqui, eu acho. E tem um outro aqui, ó. Eu acho que quem tá com menos área de medalhão é que tem mais. E quem tá com mais área é que tem menos. Eu acho que o cara que tá com mais área só tem um medalhão. Gente, essas árvores aqui É muito ruim, então pra tudo A gente não consegue ver ninguém Tá vindo pra gente, pra gente tagar Ó o cara ali, ó, embaixo Ah não, vai fechar na água Ah não, eu vou pegar um pouquinho de terra só Eu acho É, só um pouquinho mesmo Eu acho Que já é bom eu ir me adiantando Pela Ah, sei lá, pela zona morta deles Eles não tão me vendo aqui Porque Meu Deus do céu Vixe, é só eu ir mais um Caramba Ai, ferrou Olha, eu ainda perdi É o Minha 12 E agora? Como que a gente faz? É, ferrou mesmo Perdi Minha 12 Eu não tenho o que fazer E tem um cara em cima de mim Ele deve estar com os melhores equipamentos Maldito medalhão Que não dá pra pegar quando você passa por ele Gente, o que eu faço agora, viu? Olha que forma antiga Nossa, é pra lá ainda agora Vamos andando, né? Vamos andando, né? Ui, encerrou Ah, velho Tive que cair porque essa arma, assim Demora apenas Dois minutos pra recarregar Ah, ganhei Ah, o Vitória Royale Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fure Tchau, tchau Tchau